Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Greensbooks Apostas, eu sou Carlos Eduardo e hoje eu vou deixar pra vocês aí os palpites para os jogos dessa sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2023. Mas antes de irmos para os nossos palpites, como é de costume, deixa aquele like aí no vídeo porque isso ajuda muito aí o desenvolvimento do nosso trabalho aqui no YouTube. Se você é novo por aqui ou se já nos conhece mas não tá inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva em nosso canal e ajude a gente tá chegando aos 3 mil inscritos aqui, beleza? E também ativa o sininho das notificações pra ficar ligadinho em tudo que rola no mundo das apostas esportivas. Sem mais enrolação, sim, bora pros palpites! Turma, estamos aqui no site da Academia das Apostas Brasil, separei pra essa sexta-feira uma grade com 7 jogos e como é de costume, alguns deles com mais de uma possibilidade de entrada. Antes de começarmos, só quero aproveitar e convidar você a estar fazendo parte do nosso grupo lá no Telegram. Mando várias entradas lá totalmente de graça, tá? Todos os dias, os alertas dos nossos robôs. E se você também quer receber e está lucrando junto com a galera lá do grupo, é só ir aí nos comentários fixados porque tem um link disponível. Nos comentários fixados também tem um link aí pra que você possa estar adquirindo individualmente os nossos bots e recebendo exclusivamente os alertas deles, tá? A gente utiliza a CornerProBet pra configurar os nossos bots e nesse momento temos esses três bots validados aí que estão nos comentários fixados. Uma taxa aí pra mais de 85% de assertividade, tá bom? E a gente vai pros nossos palpites aqui, mas antes de começar, quero apenas dizer que todos os palpites aqui mencionados são exclusivamente de opinião minha. Não são recomendações, mas se pra você faz sentido e você acha que vale sim a pena colocar em seus bilhetes ou tá pegando as análises pra fazer uma entrada ao vivo, fica à vontade porque todos os palpites aqui citados são muito bem analisados. A gente faz uma análise minuciosa pra trazer somente o melhor prognóstico de cada rodada, tá bom? Então fiquem sossegados aí que aqui não é nada à toa. E também, não à toa, a gente é muito assertivo no mercado, tá certo? E a gente vai começar aqui às duas da tarde com esse jogo válido pelo Campeonato Turco aí, primeira divisão, Besiktas vai receber o Alanyarspor, acho que é assim que se fala. Não tem o que discutir, Besiktas pra vencer, nossa primeira sugestão. Olha aqui os dez últimos jogos do Besiktas, são oito vitórias e apenas dois empates aí. E já aqui o Alanyarspor, é engraçado falar esses nomes turcos aqui, o time aqui visitante, né? Tem aqui apenas três vitórias nos últimos dez jogos, além de três derrotas e quatro empates. Na classificação, o Besiktas é o quarto colocado, uma vitória, pode até passar o Basakserri aqui, né? O Istambul. Já o Alanyarspor tem 25 pontos e uma vitória também é importante porque pode alcançar aqui até a sétima colocação. Mas vamos apostar nessa vitória do Besiktas, tem um time bem melhor. E uma segunda entrada que eu deixo é pra mais de um gol e meio na partida. Terceira divisão, na verdade a segunda divisão do Campeonato Alemão aí, Buds League 2, o Dusseldorf vai receber aqui o Magdenburg. Não tem o que falar aqui, rapaziada. O jogo aí com favoritismo pra o time da casa, né? O Dusseldorf aqui tem um favoritismo legal, tá com começo de temporada bacana. E a gente vai apostar nessa vitória aqui pela Betfair. 1,75 na 3,65 deve estar aí um pouco abaixo aí. 1,70, 1,60 e uns quebradinhos. Uma segunda entrada que eu deixo é para ambas as equipes marcarem aqui nesse duelo. Marcarem sim. Ambas as equipes marcarem sim nesse jogo aqui. Também na Alemanha, só que na primeira divisão, o RB Leipzig vai receber aqui o Stuttgart. O RB Leipzig está com a campanha até bacana aí. Depois, pós-copa, vem de uma sequência muito boa aí. Empatou com o Bayern de Munique em casa, né? E venceu o Schalke, né? Uma sonora goleada por 6x1. O Leipzig é o terceiro colocado, mais uma vitória. Pode deixar aqui bem próximo da primeira colocação. Já que o Bayern tem 36 e o Leipzig tem aqui 32 pontos. Sua Stuttgart está brigando aí para não ser rebaixada nessa temporada. Está deixando a desejar aqui, tá? E a gente vai apostar nessa vitória do Leipzig. 1,44, nossa cotação aqui em mod, muito boa. E uma segunda entrada que eu deixo é para mais de dois gols e meio na partida. Campeonato polonês, Ekterstrack-Larza. Acho que assim que se fala, anda bem longe de ser assim. O Stalmielec vai receber o Letty. Rapaziada, jogo para gols. Vou fugir de favoritismos aqui, tá bom? Jogo para mais de um gol e meio aqui. Tendência para mais de um gol e meio. Ou ambas as equipes marcarem sim, tá bom? Aqui pelo Campeonato Belga, primeira divisão. O Stendhaliés vai receber o Elpen. É outro jogo aqui que a gente vai fugir de favoritos e vai trabalhar no mercado de gols. Vamos trabalhar aqui na linha de ambas as equipes marcarem sim. E para mais de dois gols e meio nesse jogo, tá bom rapaziada? Jogaço aqui agora clássico inglês pela Fire Cup. O Manchester City vai receber o Arsenal. O Arsenal que é o líder, o Manchester City vice-líder do campeonato inglês. Do campeonato principal. Mas aqui o duelo é pela Fire Cup. Rapaziada, vamos aqui pelo retrospecto. São aqui incríveis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vitórias para o Manchester City. E apenas uma vitória aí para o Arsenal nos últimos oito jogos. Se a gente for pegar aqui nos últimos dez jogos gerais. O Arsenal tá muito bem. Não à toa é o líder da competição, como eu mencionei. Mas o Manchester City aí parece que vem acordando. Já vem de duas vitórias seguidas. Inclusive essa virada contra o Tottenham aqui foi sensacional. Tava perdendo por 2x0. Conseguiu um 4x2. Acredito em mais uma vitória do City aqui. Se tratando de Fire Cup. City para vencer deve estar pagando por volta de 1,70. 1,75 aí. Também não é tão favorito assim nessa partida. E uma segunda entrada. Se tratando de Copa. É para mais de dois gols e meio nesse jogo. E a gente vai finalizar os nossos prognósticos de sexta-feira aqui. Com esse jogo válido pelo campeonato peruano. Primeira divisão. Tá se iniciando aqui. A gente vai dar uma olhada aqui. Na tabela não tem. Porque é o primeiro jogo da temporada. Vai começar. O Binacional vai receber aqui às 9 horas da noite. O ADT Tarma. Aqui abreviação ADT. Mas é o Tarma. Que é o nome do time aqui. Que não tem nem logo pela Academia das Apostas Brasil aqui. Enfim. Rapaziada. Não tem o que discutir. Vamos apostar nessa vitória do Binacional. Tradicionalíssimo aí no Peru. Mas por toda a questão de ser o primeiro jogo. Começo de temporada. Sem ritmo. Vamos colocar também uma segunda possibilidade. Para ambas as equipes marcarem sim aqui nesse duelo. Se a gente for pegar os últimos dois jogos entre os dois. O Binacional perdeu todos os dois. É óbvio que já faz um tempinho aí. Não foi assim tão recente. Mas ainda assim perdeu os dois jogos que disputou aqui contra o Tarma. Tá bom? Foram os prognósticos para a sexta. Agora a gente vai ficar com o nosso bilhete pronto da rodada. Rapaziada. Para a sexta-feira mais uma vez. Vamos com essa duplinha de apostas personalizadas aqui. Tá? E a gente vai selecionar o jogo do Besiktas contra o Alan Yaspore. E aqui o jogo do RB Leipzig contra o Stuttgart. No jogo do Besiktas a gente vai aí com as seguintes seleções. Vamos apostar na vitória do Besiktas. Para esse jogo ter mais de um gol e meio. E para o Besiktas ter mais de três escanteios na partida. Aqui para a Daguinha o Besiktas tem que ter quatro escanteios no mínimo. Tá bom rapaziada? Já no jogo do Leipzig a gente vai apostar também na vitória do RB Leipzig. Tá bom? Para mais de um gol e meio na partida. E para o time da casa aqui também o Leipzig. Ter mais de dois escanteios no jogo. Ou seja, para bater aqui essa de escanteio. O Leipzig tem que ter no mínimo três escanteios. Se sair só dois a gente ainda perde. Porque não é asiático aqui essa linha de escanteio. Tá bom? Vamos dar uma odd total aqui de 3,78. Muito boa para a gente estar trabalhando aqui nessa sexta-feira. Lembrando que a partir da semana que vem eu vou começar a monitorar e computar aqui as nossas entradas. A gente vai fazendo a entradazinha aí todo o vídeo. E eu vou fazer uma planilha aí para sabermos se somos lucrativos com os nossos bilhetes que a gente passa aqui. Ou se temos prejuízo e assim mudar a nossa metodologia para trazer somente o melhor para vocês. Tá bom? A partir da semana que vem aí terça-feira. Na segunda eu posto o vídeo com os palpites de terça. E terça-feira o bilhete pronto já vai ser monitorado aqui. A gente já vai fazer uma entradinha. Nem que seja de um realzinho. Mas a gente vai começar a computar. Tá bom? Após a do no mais só desejar boa sorte para todos vocês. Que tenhamos êxitos nas nossas entradas. Pedir aí para você que não deixou o like. Deixa o seu like. Também se não é inscrito se inscreva. Ajude aí a gente que está crescendo. E muito obrigado mesmo de coração a todos vocês. Até a próxima e valeu! E até a próxima e valeu!